A verdade é como um pão, orgulho, quem se esforça, quem faz da força é razão, nunca tem razão de força, quem faz da força é razão, nunca tem razão de força. Meu corpo de grão de areia, de cor de areia estragaste, meteram-te uma ceia e nem migalha regaste. Permeteram-te uma ceia e nem migalha regaste. Mil dias me julguem certo, ser lido por um certo dia. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu. A tristeza do Roberto, no meio da feira, nos nasceu.